Se esse vídeo chegar a 20 likes, a 30 comentários, eu vou ver se você está espalhando o comentário e eu estou ajudando o canal de uma pessoa a comentar, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês aqui um erro que eu cometi aqui ao sustentar uma tomada, tudo bem? Se você gostar do canal, o vídeo foi útil, não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, aumenta também o que está conversando com vocês. Olha aqui pessoal, o erro, um erro aqui, olha o título dessa tomada aqui, eu sem experiência na época, quando eu fiz o quarto aqui, a altura que eu coloquei essa tomada. A altura que ela ficou do chão. Ficou mais de um metro do chão. Agora se eu quiser colocar um carregador, tem que colocar o carregador, levantar o carregador cá em cima aqui, olha. Está colocando ele, entendeu? E o certo é ficar aí mais embaixo aqui, olha. Tem uma tomada aqui embaixo, vou ficar escondido aqui, olha. Aqui a altura certa é essa aqui, olha, uma altura boa, 30 centímetros. Entendeu? Sempre o padrão dela é 30 centímetros. Do centro aqui, pode ser do centro, ou do de baixo aqui, olha. Deixa o negócio é mais baixo, mais alto, mais alto, mais alto demais assim, não dá certo, não, entendeu? Olha lá, ficou, meu quarto lá ficou muito alto. Ficou mais de um metro de altura. Aqui, quando já é numa pia, já pode ser mais alta. Na pia, ela pode ser da altura, assim, uns 30 centímetros aqui da pia, aqui, olha. Já pode ficar mais alto do chão. Porque se for usar algum leitificador, uma coisa assim, pode colocar em cima da pia e fica a maior altura certa, entendeu? Mas para ver que o chão ficou bem alto do chão, mas aqui ela está ficando 30 centímetros aqui, uns 30 centímetros aqui até aqui. Da pia até aqui. Aqui é o padrão. Aqui, olha, sempre até essa altura aqui, olha. Certo, não aqui em cima. Se colocar aqui em cima o fio fica para cima aqui, olha. Então é isso, pessoal. Assuma um vídeo para você aí no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de inscrever-se, dar um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal. Comentem também para gostar de conversar com vocês, beleza? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.